Música Cheguei com um passinho que já viu sensação O solinho é diferente pra tocar no paridão Eu chorei o vero vero Com o peru e todo mundo tá fazendo a dança de um com ele Música Em uma festa que eu fui na África Parecia uma dancinha muito massa Parecia um corvo misturado com o peru Aí eu inventei a dança de um bilu Em uma festa que eu fui na África